O que é o terreno? Estamos aqui no terreno onde está a ser construída a futura sede do grupo de escoteiros de Ferdão Ferro, num terreno cedido pela Câmara Municipal do Seixal, que também paga integralmente as obras de construção do edifício no montante de 165 mil euros. E é assim, apoiando as associações, que nós vamos construindo o nosso concelho, um concelho cada vez com mais infraestruturas, nomeadamente para os nossos jovens. Isto é um passo muito importante para o nosso grupo. Temos cinco anos e queremos que o sexto aniversário seja já festejado aqui. Fazemos uma grande festa e agradecemos muito à Câmara Municipal do Seixal por todo o apoio que lhes tem dado. Em dias de chuva podemos fazer atividades dentro da nossa sede, que nos vai facilitar muito, porque neste momento o que acontecia era quando estava em chuva, nós não conseguíamos fazer atividades, muitas vezes tínhamos que cancelar a nossa atividade. Então vai-nos facilitar muito o nosso trabalho com as crianças. A população de Ferdão Ferro sabe que é a Câmara Municipal do Seixal que vai construindo as infraestruturas necessárias ao desenvolvimento da freguesia, sabendo que melhores infraestruturas em Ferdão Ferro é sinónimo do melhor concelho do Seixal. Tchau!